Olá, meu nome é Fábio Empierre, sou empreendedor digital. Estou fazendo esse vídeo para deixar o meu depoimento sobre o meu amigo Moisés Santos, um dos grandes profissionais do marketing digital brasileiro, um rapaz que veio do zero. Então foi servente de pedreiro, vendeu beijudo e tapioca e venceu no internet marketing, no marketing digital. Tem um lindo escritório, se você acompanha ele pelo Facebook, o perfil dele, você vê que ele tem um escritório incrível, todo organizadinho, fatura muito como afiliado e o meu depoimento, meu vídeo, aliás, de hoje, é para deixar o meu depoimento, o meu testemunho sobre a credibilidade e sobre a competência do trabalho do Moisés Santos como profissional de marketing digital. Então eu recomendo que você siga o Moisés com toda a tranquilidade do mundo e é isso. Nos vemos na próxima, um grande abraço a você, um grande abraço a ti Moisés e muita saúde e muito sucesso cada vez mais para ti. Um grande abraço e nos vemos na próxima. Um grande abraço e nos vemos na próxima.